Eu não podia deixar que esse campo acabasse. Tomei a iniciativa de renovar e de criar oportunidades das crianças para poderem vir ao campo jogar e se divertirem. E acreditarem que um dia possam ser outro Nani, o mesmo Manoel Fernandes, que praticamente cresceu neste bairro, também jogou aqui comigo. Estamos a querer fazer bem às nossas crianças e isto é um orgulho para todos nós, manter este bairro vivo, haver este convívio hoje é um dia especial. Não é normal para eles ter tanta gente aqui. Para eles vai-te lembrar também velhos tempos. Eu acho que estão muito contentes por esta iniciativa. Eu tenho perdido que a minha infância ajudou muito naquilo que sou hoje. Era um miúdo muito forte. Conseguia andar quilómetros e quilómetros sem comer e com muitas ambições de querer chegar longe. E isso acho que foi uma das coisas fundamentais para que ele crescesse seguro daquilo que sempre quis. Confiando que um dia conseguiria atingir os meus objetivos. Este bairro sempre foi um bairro muito unido, muito alegre. Eu acho que apesar de muita coisa já não existir, há que relembrar e há que tentar manter o bom espírito. É muito importante que o futebol não acabe neste bairro e em outros lados também. Para continuar a alimentar o sonho de outras crianças, esse campo para nós era muita coisa. Praticamente era a minha segunda casa. Sem dúvida que apoios como este são sempre bem-vindos. O Nani, que é uma pessoa aqui do bairro, que passou a sua universidade aqui também. Isto foi uma aposta do Nani e que a Junta de Freguesia abraçou porque fazia falta o que foi feito, estes melhoramentos aqui fazia falta e a Junta não tinha possibilidade de fazer este investimento. O que eu posso dizer é que estou muito contente por poder ver todas estas crianças aqui e ver a alegria delas no sorriso e poderem desfrutar de uma tarde diferente. É muito importante o desporto no futuro destas crianças. Eu acho que vai-lhes fazer crescer como pessoas, como jovens, promessas. Eu acredito que muitas possam vir a sair daqui e que possam ensinar também o caminho correto na vida, como ensinou a mim. E é para isso que nós criamos estas oportunidades. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Ok? Muito obrigado. Já jogaram? Não! Tem que ver, agora vou ver. Eu sou o alheiro que eu vou contratar, eu vou contratar. Evidentemente não termos nada. Sabíamos que quando estivéssemos naquele campo tínhamos tudo. Era um campo para jogar futebol, para podermos sorrir, para podermos estar contentes, para podermos brincar com os nossos amigos. Porque naquele campo nós não só jogámos futebol, quando não havia bola nós inventávamos o jogo. porque jogávamos a bola sem bola. Dias inteiros sem comer, debaixo do sol, debaixo da chuva. Sempre a jogar, roda-bota-fora, como a gente dizia. Chegava a casa e levava uma surra da minha mãe, porque eram muitas horas na rua e ela ficava preocupada, não sabia por onde andava. Eu não gosto de dizer, eu é que descobri. Nani já é um jogador de natureza, desmiúdo. ensinei-lhe aquele código. Nunca desistir. Não comentar coisas que não sabes. Ensinei-lhe a olhar para as pessoas nos olhos. e ele tornou-se muito forte. Luiz é um vencedor. Porque ele não desiste. Ele não desiste. O que eu estou aqui ver, estou a ver quando ele era novo. A alegria que esses miúdos têm hoje de terem bola e terem bolaneiros. Eu agradeço muito a Deus e agradeço a ele. Se voltei a viver as minhas emoções, sim. A ver essas crianças todas aqui a correrem para cima e para baixo, especialmente o meu filho também. Fez-me lembrar quando tinha a idade deles e corria aqui dentro deste campo para cima e para baixo, com bola, sem bola, a brincarmos. E basicamente é isto. Este bairro é isto. É esta alegria. É este convívio de todo este povo e é muito bom. Muito obrigado a todos que compareceram nesta tarde fantástica. Poder ver alguns amigos de longa data. É sempre bom relembrar. Já pude rir. Estou muito feliz. E tentar fazer que este tipo de tardes possam acontecer mais vezes. É um momento especial. É um momento que se une toda a família. E eu acho que este bairro não deixa de ser uma família. E vamos ver se o próximo ano com certeza estaremos todos aqui. E vamos celebrar, talvez de uma maneira diferente, mas muito mais feliz e muito mais satisfeito. Tchau, tchau.